O que é o Menor da House e tudo os Flows? E hoje aqui para trazer mais aquele vídeo pra vocês E hoje é dia de react também Vamos escutar a música aí do Bocage Juntamente aí com o OG Big Rush, tá ligado? Que leva o nome de Pulse Boy Vocês pediram bastante esse som Então vou trazer ele pra vocês aqui agora, tá ligado? Se você não sabe quem que é o Bocage Já apresentou vários trabalhos dentro da Uclan também Então lembrando, o primeiro link na descrição É o link do som do mano Não deixa de fortalecer o corre dele pesado E vamos escutar o som Se inscreve aí no canal, ativa o sininho Primeiro link da música Segundo link do meu contato pra divulgação E o terceiro link do meu canal de vlogs e games Bora ver o que que tá pegando nesse som Vem com o Menor Turus Flow Deixa eu só tirar esse microfone aqui de cima Que ele me atrapalha muito mesmo, tá ligado? Então vem com o Menor daquele naipe E vamos escutar o som agora Rio de Janeiro Bora ver Ó Beatezão pancada, hein? Moleque é bom, hein? Escutem esse moleque, mano Esse bicho tá pesado Beatrizão bem estilo eles mesmos, tá ligado? Esse moleque é brabo, mano Esse moleque é brabo, mano Pesado, hein? Pesado, hein, mano? Gostei do bagulho, hein? Tô pesado, hein, mano? Tiozão loucão de Deovale Bora comentar pra vocês O que nós achamos do som aqui agora Vem com o papai Então, né, Turus Flangos, Turus Flows, tá ligado? Vamos falar pra vocês o que a gente achou aqui do som Posse Boy do Bocage Ou Bocage, que era você como quiser chamar E o D. Big Rush Também conhecido antigamente como AFG Rush, tá ligado? Vamos falar sobre o que eu achei Som bem naquela pegada da 1800, tá ligado? Se você não sabe, a tropa dos moleque, né, mano? Aquela pegadora zoeira mesmo, tá ligado? Do equilíbetezão mais socadão E pá Gostei muito do que me foi apresentado Videoclipezinha ali A letra também, né? Os moleque bem sujos, bem impuros É um bagulho que me chama muita atenção, tá ligado? E eu tenho acompanhado muito o trampo do Bocage O bagulho tem sido foda E também o trampo do O.D. Big Rush também Vocês pedem muito react Então eu tô tentando trazer ao máximo Muita parada pra vocês, tá ligado, rapaziada? Então, o que vocês comentam aqui embaixo? O que vocês acharam? Eu gostei muito do som Vamos no primeiro link Mostrar a tropa Marcos dos Anjos E mostrar que a gente é pesado, tá ligado? Então já vamos lá daquele naipe E comenta aí também o que você achou do som Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, você já está ligado Já se inscreva aqui nesse canal Ativa o sininho pra receber as notificações De quando eu soltar aqui o vídeo novo pra vocês O primeiro link na descrição É o link do meu contato pra divulgação Se você quer alavancar o seu som Fazer com que ele cresça com credibilidade E tudo mais Se chama nóis do e-mail E o segundo link nada mais era Que o meu canal de vlogs também de games Então é nóis, tamo junto E até o próximo vídeo E o próximo vídeo E o próximo vídeo